E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de The King of Fight. Neste vídeo vamos estar falando sobre quebra de limite. Então se você tá aqui pela primeira vez no canal e você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo do canal. Estou sempre trazendo dicas, conteúdos e muito mais de The King of Fight e deixando você sempre bem informado. E galera, não esquece de você deixar o teu like nesse vídeo, que o teu like é muito importante. Vamos para o objetivo do vídeo, que é quebra de limite. Então vou estar abrindo aqui meus lutadores. Como vocês estão vendo aqui, o meu Q96 já está no nível máximo aqui. Então já fiz a quebra de limite dele, já está no nível máximo, então não posso mais quebrar limite dele. Porque atualmente o nível máximo do servidor para os lutadores é nível 90. Então vou estar abrindo aqui agora a minha King. Como vocês estão vendo aqui, a minha King, galera, ela está no nível 84. Pra mim botar ela no nível 85, eu preciso desses itens necessários aqui embaixo. Que é a alma dos lutadores. Que é a alma do cofre de ouro. Alma vermelha e alma de arco-íris. Então pessoal, como é que funciona aqui? Muita gente já sabe, mas eu vou estar explicando. Você vai precisar de usar esses materiais aqui pra fortalecer os seus lutadores. Então você vai estar aumentando aí o nível deles. Quebrando o limite de nível, né? Que quando você ganha o lutador, ele já vem com um... Por exemplo, deixa eu botar aqui um lutador aqui. Por exemplo, a Vice aqui, o limite dela, ela está com 6 estrelas. Então o limite de nível dela é nível 60. Então pra mim está subindo por nível 61. Eu preciso desses itens aqui. Então como vocês estão vendo aqui, já está brilhando aqui esses dois itens. Porque eu completei os 10 itens de requisito aqui que está pedindo. Então você pode estar usando um de um só. Ou então você pode estar juntando os 4 aí. Os 4, 2 ou 3. Só pra completar o requisito de 10 itens. Entendeu, galera? Os 10 itens você completando, você já consegue subir um nível aí. Então vamos voltar lá pra nossa King. Então a minha King aqui, como vocês estão vendo, ela está precisando de mais 2 itens. Então onde é que eu vou estar adquirindo esses itens aqui pra mim estar fazendo a quebra de limite? Vamos lá pras dicas. Almas. Vamos começar aqui com Almas dos Lutadores. Almas dos Lutadores, galera, você vai estar adquirindo aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Almas de Lutadores. Você vai aqui em Batalha. Missão de Evento. E você tem que estar sempre atento aqui, mano. Esse evento aqui muda toda semana. Como vocês estão vendo aqui, atualmente ele está com o elemento amarelo. Então ele está mais... Esse evento aqui é bem melhor de elemento amarelo. Porque ele vai dar itens pra você estar fazendo a quebra de limite dos seus lutadores de elemento amarelo. Mas é muito importante você estar fazendo ele diariamente. Porque você vai estar obtendo as almas. Essas almas aqui de lutadores, ok? Que você precisa pra poder você estar também trocando na loja e evoluindo o seu personagem principal. Já já vou estar explicando isso aqui pra vocês. Já aqui também você consegue adquirir almas de lutadores. Sendo que essas aqui é bem melhores, né? E ainda vai dar bem mais recursos pra você. E aqui você vai estar adquirindo alma amarela. Que é essa alma aqui que você vai estar adquirindo lá pra poder você também estar quebrando o limite do seu lutador. Sendo que essa daqui é amarela. Então ela não serve pra minha king. A minha king vai servir alma de arco-íris ou a alma vermelha. Então esse daqui ainda não serve pra mim. Você só faz se você quiser ou se você for pegar um personagem de elemento amarelo futuramente. Entendeu? Então vamos voltar aqui. E também galera você consegue adquirir almas de lutadores aqui ó. No modo história. Você tem que prestar atenção que está tendo evento atualmente de almas. Então quando você... Por exemplo aqui você está vendo que está tudo concluído o meu, né? Sendo que aqui ó. Tem aqui esse evento de alma. Quando você consegue completar o capítulo. Depois de eu ter completado o capítulo. Vai desbloquear isso aqui. Que é essa masmorra aqui. Onde você vai poder estar participando. E você vai estar ganhando almas aqui do Kenso. Aqui ó. Então você vai estar ganhando almas. E também você vai estar ganhando poeiras anímica. E é com isso aqui que você vai poder estar comprando lá almas também. Da sua... Por exemplo. Como eu estou falando da king. Da minha king. Ou então do seu lutador. Entendeu? E aí você vai poder estar usando lá na loja de troca também. Olha aqui ó. Veja aqui. Aqui é a minha king mano. Então eu vou poder estar obtendo aqui. Alma. Para ela ó. Alma para ela. E também a poeira anímica aqui. Entendeu galera? Então cada capítulo tem aí um tipo de alma. E também você vai estar adquirindo poeira anímica. Entendeu? Então é muito importante você participar desse evento que tem aqui. No modo história. Para você estar adquirindo esses itens. E está aí também quebrando o limite do seu lutador. Aqui na loja pessoal. Também é muito importante você ficar atento. Porque aqui na loja secreta. Na loja secreta aqui. Sempre tem alma de lutadores. E pode ser que tenha do seu. E aí você pode estar comprando aqui com seus rubis. Alma do seu lutador. Que você está usando atualmente. E aqui também você consegue adquirir as almas de elemento. Que tem alma vermelha, alma roxa, alma amarela, alma verde. Então você tem que estar sempre atento aqui. Para ver se tem os requisitos necessários. Para você estar quebrando o limite do seu lutador. Ok? Então agora aqui você vai estar voltando aqui. Vamos voltar aqui. Sempre que você faz invocações. Vamos estar falando aqui de invocações. Sempre que você faz invocação. Que vem aquela... Aquele... Você vai aqui e faz invocação. Que vem aquele lutador que não te serve. Aí ele vai ficar onde? Vai ficar aqui. Ele vai ficar... Vai se tornar em alma. Por exemplo. Eu tenho vários lutadores meus. Esses lutadores meus aqui. Se eu pegar um dele repetido. Ele vai se tornar em alma. Correto? Certo. Essas almas você vai poder estar trocando na loja. Então vamos aqui na troca. E aqui ó. Loja de trocas. Você vai clicar aqui. E aqui você vai estar vendo aqui. Que você vai poder estar trocando. Por esses personagens aqui. Entendeu? Então se você tem eles. Você vai poder estar trocando. Então vamos aqui ó. Recuperar a alma. Você vai estar clicando aqui. Recuperar a alma. E aqui como vocês estão vendo aqui. Eu tenho as almas desses lutadores aqui. Que eu posso fazer uma troca. Vou estar podendo recuperar. E estar trocando eles aqui por esse item aqui. Vamos aqui ó. Clicar aqui. Aí você clica em cima. E bota aqui. Recuperar. E aí você vai ver aqui ó. Que vai aparecer aqui. Poeira. Anímica. Obtida. Entendeu? Aí por exemplo. Se eu botar aqui um só. Uma só alma dessas. Eu vou estar ganhando 20 pontos. 20 pontos aqui. De poeira anímica. Então eu vou estar botando aqui os 40 que eu tenho. E olha quanto deu aqui. 800. Aí eu boto aqui. Recuperar. Você só faz isso com aqueles lutadores que você não for utilizar. Ok? Então aqui eu vou fazer no King. Também. No King quer dizer. Desculpa aí. No King. Aqui na King também. Tenho 37. Pronto. E no Shang aqui também. Pronto. Esse daqui do Yashiro. Eu não vou fazer porque eu preciso dele. Entendeu? Pronto. Já recuperei. Agora você vai clicar aqui. Loja de trocas. Pronto. Aqui a loja de troca. Onde você. Como você vê aqui embaixo. Embaixo de cada lutador. Tem a quantidade de. De poeira que você precisa. Para estar adquirindo 10 de cada um. Então aqui eu vou aqui na minha King. Não é verdade? Então aqui a minha King. Eu posso estar comprando dela. Porque eu tenho ela. Então. Como vocês veem aqui. O necessário para mim estar comprando 10. São 3 mil. Então aí se eu for comprar 2. Não dá. Você pode estar comprando 6 aqui. 6. Certo? Só que eu tenho só o necessário para estar comprando 10. Então vou estar comprando aqui. Pronto. Comprou obtida. E aí eu posso estar indo lá no meu lutador novamente. Vou abrir aqui a minha King. E aqui na quebra de limite. Como vocês viram lá. Eu consegui pegar 10 almas. Entendeu galera? Então aí eu já posso fazer aqui. A quebra de limite. Vamos estar fazendo aqui a quebra de limite. Pronto. Com sucesso. Pronto. Estava no nível 84. Agora eu posso evoluir para o nível 85. Vamos aprimorar aqui. Olha aí. Vou botar aqui as poções de XP. Pronto. Foi para nível 85. A minha King. Então pessoal. Vocês viram aí onde você consegue adquirir as almas. Tanto essas de aqui. Quanto essas de aqui. Que tem lá na masmorra. Que muda toda semana. E você pode estar adquirindo o seu lutador que você precisa. Então você tem que estar sempre de olho naquela masmorra lá. Então galera. Agora vamos estar falando aqui desses aqui. Onde você adquire esse daqui? Esse daqui você adquire no bingo. Então aqui no bingo. Vamos aqui. Esse daqui. O bingo que está aí atualmente 11 dias restante. Então aqui funciona da seguinte forma. Por exemplo. Eu já tenho um aqui. Como vocês estão vendo. Aqui nas três caixinhas. Deixa eu obter isso aqui. Aqui nas três caixinhas. Então eu preciso rodar ele. O bingo. Até eu adquirir três desse daqui. Três. Quando eu adquirir três desse. Vai dar bingo. E eu vou estar ganhando mais 12. Sendo que eu estou com pouco bilhete aqui para estar mostrando para vocês. Mas aí é só você adquirir três dele repetido. Três dele repetido. E você vai dar o bingo. Você vai adquirindo ainda mais recompensas. Além desses que você ganhou no bingo. Consegui aqui mais um. Certo? Foi, foi, foi. Foi. Consegui mais um. Pronto. Aí eu preciso de mais um. Quando eu pegar mais um. Vai dar bingo. Eu vou ganhar mais 12. Então esses daqui. Você vai estar conseguindo também. Fazer a quebra de limite do seu lutador. Ele é universal. Então você pode estar adquirindo. Usando ele para qualquer tipo de lutador que você tiver. Entendeu galera? Como é que funciona. Os únicos itens universais aqui que usa. Você usa esse daqui. E esse daqui. Beleza? Então é dessa forma que você consegue estar quebrando o limite. Bem mais rápido os seus lutadores. A forma mais eficiente que eu estou usando mano. Para estar subindo tão rápido. É aquela masmorra lá. Que é essa daqui. Que eu falei para você. Que muda toda semana. Entendeu? Essa masmorra aqui muda toda semana. Então você tem que estar sempre atento. E você fazer todos os dias. Para você estar adquirindo essas almas aqui. E essas daqui ó. E você está indo lá e trocando na loja. Entendeu? Pelas almas do seu lutador. Que você quer quebrar o limite. E ficar sempre de olho nesse daqui. Para poder você estar adquirindo o do seu lutador. Entendeu galera? Então pessoal. É isso aí. E também pessoal. Você consegue estar adquirindo na sua guilda. Então se a sua guilda chegou no nível 15 mano. É importante que a sua guilda tem que estar no nível 15. Se ela estiver no nível 15. Vai ter a loja de troca de guilda. A loja da guilda aqui. Onde você vai poder estar trocando. As moedas de guilda. Que é isso aqui. Que você consegue. Essas moedas aqui. É dependendo. Isso aqui depende muito do ranking da sua guilda. Do quanto a sua guilda é ativa. Entendeu? Então você vai estar adquirindo muito mais moedas. Então aqui. Cada alma dessa daqui ó. Custa. 1250 moedas de guilda. Então como vocês veem aqui. Essa aqui é da minha King. Então com 1250 moedas. Eu consigo estar comprando um dele. Você consegue comprar diariamente. Um desse daqui. Entendeu? Então é dessa forma que funciona. Entendeu galera? Então pessoal. É essas as dicas que eu tenho para você. De quebra de limite. Se você gostou. E eu te ajudei de alguma forma. Não esquece galera. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Ativa todas as notificações. E não esquece você deixar o teu like nesse vídeo. Para ajudar aqui. E o teu like é muito importante. Então pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri